E a Prefeitura de Uberlândia autorizou que os ônibus do transporte urbano antigos circulem até o fim deste ano. Os detalhes agora com a Carolina Barros. Olá Carol, boa noite. Oi Alexandre, boa noite para você e a todos que nos assistem. Depois de uma nova vistoria, a CETRAN, Secretaria de Trânsito e Transporte, decidiu voltar atrás de uma decisão tomada em meados de maio e autorizou que os ônibus com fabricação referentes a anterior ao ano de 2009 continuem circulando por algum tempo. Então as empresas terão até o dia 31 de dezembro deste ano, ou seja, mais seis meses para substituir a frota antiga. E aí então, os ônibus que estavam impedidos de circular já estão rodando normalmente nesta quarta-feira com 100% de operação. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informou que essa decisão foi para que não haja prejuízo aos usuários e as empresas ficarão com o compromisso de substituir por novos veículos ainda este ano. Nós procuramos o promotor de justiça, Fernando Martins. Ele disse que as empresas têm até amanhã para decidir se irão assinar um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta. E neste acordo, o Procon pede que as empresas rompam o contrato com a Prefeitura e paguem uma multa. Assim, as empresas continuariam operando, continuariam com o serviço até que a Prefeitura realize uma nova licitação e contrate novas empresas. Léo. Ok, Carol. Muito obrigado. Boa noite.